A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! Vanda currada! Mamo longe! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Estou aqui para pegar os felgueiros! Vamos lá! Oh, meu Deus! A gente quer o felgueiro! A gente quer o felgueiro rápido! Vamos! Calma! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo comparado ao nosso. Ele está aqui e deixa a comer. Ele tira-se assim. Ele tira-se assim. Estava a falar bem. O resto é de mulher. Estava a falar bem. Mas tu não deixaste resto. Não ouvite. Está por eles que lhes falam tu. Estás bem? Estão precisando ir lá para mal a movida. Porquê? Zé Pedro? Aaaaaah! Chuta! Foda-se! Foda-se! Caralho! Quando tivessem a casa, leva-se. Eu não fiz. Foda-se! 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 Já não tenho confiança no homem. Nós não precisamos nada. Foda-se! Não se percebe nada de futebol aí não. Então vamos lá. Foda-se! É que eu vou ao jogo. Foda-se! 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 Boa, soleil! Pera como da chuva! Agora penso que escoa- hoistadinhos. Foda-se! Muito bem! ... ... ... José, José eu não venho sem trabalhos! Oi? É sério! Sabes o quê que eu passei ontem? Vou acertar vocês... Por favor faz só uma coisa assim! ... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?